No Espaço Superbom, você encontra tudo o que você gosta em um só lugar. Diferente, o lançamento do cantor e compositor Daniel Littke é um combo de CD mais DVDs, com 11 músicas inéditas e legendas em português e espanhol. Tudo isso por apenas R$ 32,90. Venha nos visitar e experimente uma de nossas delícias naturais. O Espaço Superbom fica na Avenida Santo Amaro, 2949. Abrimos de segunda a quinta, das 8 às 20 e às sextas, das 8 às 14, com estacionamento no local. Compre também na nossa loja virtual.